A impressão que vocês tiveram do jogo e do desempenho do Grêmio na partida, que é que Maurício? Bom, essa impressão que era geral de que era muito difícil pontuar em Brasília, partia do princípio de um Botafogo completo, animado e percebendo o risco que passava a correr depois que o Palmeiras tinha vencido seu sexto jogo consecutivo horas antes e tomado por critérios a liderança do Botafogo. Imaginamos todos, ou pelo menos eu para não falar por todo mundo, que o Botafogo ao ver o Palmeiras ganhar não faria por menos. Mesmo que precisasse poupar jogadores, preservá-los, começaria com todo o seu time titular o melhor à disposição e depois de alcançar o resultado faria as pontuações, as preservações pontuais necessárias depois de jogar contra o São Paulo e classificar como classificou na Libertadores. O pensamento do treinador, do Arthur Jorge, foi diferente e equivocado. O que estou dizendo agora só porque falei antes do jogo. Ele imaginou que dava para ganhar do Grêmio de qualquer jeito. Sem Igor Jesus, sem Savarino, sem Marlon Freita, sem o Grégory. E percebeu ao longo do jogo que não. Porque havia um Grêmio diferente daquele que ele viu perder para o Criciúma. E, Eduardo, provavelmente ele se deixou enganar por aquele jogo que o Grêmio fez contra o Criciúma. O Grêmio de hoje estava modificado. Eu até disse antes do jogo que peça a peça não me parecia modificado para melhor, mas tinha algo diferente no anímico. Aquilo que é, vamos, vamos, upa, upa, tinha no Grêmio. Tinha compactação, tinha uma marcação mais severa. Não perto do gol do Marquezine, e sim numa zona intermediária de meia pressão. O Edenilson entrou bem. O Aravena entrou para ser uma espécie de secretário do Reinaldo, para evitar o pior, o pior marcador que o Grêmio tem na defesa. E ele conseguiu, se exauriu, saiu aos 15 segundos do tempo, não conseguia nem respirar. Então, pontualmente, o ponto de emergência que o Grêmio está trazendo para Porto Alegre faz o Grêmio respirar até sexta-feira que vem. Mas se você pensar no contexto do que ainda há no imediato, Fortaleza e depois o Grenal, esse ponto recupera só parcialmente o fiasco da última quarta-feira. É o ponto que evita o pior. Tem muito por fazer. Keck? É, eu acho que depois do jogo de quarta-feira, ou independente do jogo, na verdade, jogar contra o Botafogo, que vem encantando bastante nessa temporada, e muito mais maduro que na temporada passada, eu acho muito difícil que o gremista, antes da partida, tenha ficado otimista para conseguir uma vitória ou até mesmo um empate lá. Então, a gente tem que valorizar muito esse ponto. Mas, além do ponto, valorizar a mudança de postura do Grêmio. Foi muito ruim a partida contra o Criciúma. O Grêmio vinha de resultados em que deixava também o adversário se criar no jogo. Foi assim contra o Galo, foi assim contra o Bragantino. Venceu o Flamengo, ainda bastante questionado em relação a desempenho. E hoje mostrou uma postura que precisava mostrar o seu torcedor. O torcedor precisava ter um pouquinho mais de confiança no time. Eu vou com uma outra ideia para o jogo contra o Fortaleza. Claro, ainda vai ter bastante desfalques. O Grêmio vai desmantelado para esse jogo. Mas tem aí uma semana de recuperação. Daqui a pouco, vê se volta alguém do departamento médico. A gente não sabe muito bem o que acontece, o Grêmio não informa muito para o seu torcedor. Mas eu vi uma mudança de postura muito significativa, Gabardo. Eu acho que dá para a gente respirar um pouquinho melhor. Agora também é se concentrar na rodada, dar uma secadinha nos adversários. A rodada pode ser boa para o Grêmio, porque todos os adversários diretos têm confrontos muito difíceis. Mas o Grêmio fez a sua parte. Claro, se aquela bola do Kahneman entrasse, a gente coroaria ele como o craque absoluto. O craque do ano, absoluto da partida. Infelizmente não entrou, mas o Grêmio fez uma partida segura. Se mostrou mais organizado. Ainda que o Botafogo tenha alguns espaços. Até chegou a criar uma oportunidade de gol. Arriscou bastante para o gol do Marquezinho, que também foi muito bem na partida. Mas eu vi um Grêmio diferente. Eu vi um Grêmio querendo. Eu vi um Grêmio competitivo. E se manter isso, é uma sequência complicada. Primeiro, já foi. Já foi. Conseguimos um ponto importantíssimo nessa sequência que a gente tem aí, que é extremamente difícil. Mas eu já vou com um outro pensamento para o jogo contra o Fortaleza. Agora, interessante, Gabardo, porque o Kahneman é do time de velhinhos do Grêmio. O Renato tem todo o cuidado com ele. Evita dar muita sequência. Preserva em jogos quando são muito próximos. Por exemplo, ele não jogou o último jogo. Ele voltou hoje. Ele é bem cuidado pelo Renato. Mas, fisicamente, um jogador que atuou como ele atuou hoje, no sistema defensivo. Jogando por 10 atrás. E no final do jogo, dá uma arrancada. A dribla meio time do Botafogo entra na área e conclui. Olha, fisicamente, pelo menos, o Kahneman hoje mostrou que ele está bem. Talvez não para a sequência, mas para os jogos em que ele entra, que ele joga, que ele é escalado. Olha, ele entrega absolutamente tudo. Mas, mesmo considerando a semana que é limpa, eu acredito que o Kahneman repete o jogo, Eduardo, na segunda-feira. Na sexta-feira, aliás, Jason. Porque hoje, sábado à noite, folga no domingo. Aí trabalha e repouso com o trabalho misturado ao longo da semana inteira para jogar nove e meia da noite de sexta-feira. Eu acredito, Jason, que depois do que o Kahneman fez hoje, sendo o esteio desse resultado, ele joga também na sexta contra o Fortaleza. E depois de sexta, tem parada para a data FIFA. Porque não estava pendurado. Não esquece que ele tomou um amarelo que não tira do jogo de sexta. Agora, eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, Bertoncelo, para a gente ampliar sobre o que deve acontecer nesta sexta-feira aí na arena entre Grêmio e Fortaleza. Se o Fortaleza vencer o jogo de amanhã, que é contra o Cuiabá em casa, o que é perfeitamente possível, eu diria que é a tendência até, o Fortaleza vai a 55 pontos e a briga pelo título do Campeonato Brasileiro fica com o Botafogo com 57, o Palmeiras com 56 e o Fortaleza com 55. Ou seja, matematicamente com chance de ser líder, né? Contra o Grêmio. Na próxima rodada. E outra, Palmeiras e Botafogo só jogam no sábado. Então, o Fortaleza joga antes, joga na sexta-feira. Só depende dele, nesse cenário, né? Com uma vitória contra o Grêmio para ser líder. Se ganhar do Cuiabá, se ganhar do Grêmio. Perfeito. Olha o que tem para o Grêmio na sexta-feira pela frente aí, esse jogo contra o Fortaleza. Aliás, o jogo do Palmeiras na próxima rodada contra o Bragantino, fora, no sábado. E também sábado, o Botafogo, fora, vai enfrentar o Atlético Paranaense. É. Ainda sobre o Kahneman, estou curioso, daqui a pouco tem a cotação GZH. Vamos ver qual é a nota do Kahneman, que teve, depois de muito tempo, uma atuação relembrando aqueles grandes momentos com a camisa do Grêmio, né? Só não foi impecável porque tomou o cartão amarelo. Mas isso é normal também, né? É. É, é normal. E sabe que esse amarelo, ele teve que, ele se forçou a tomar porque o cara estava girando em cima dele na meia lua da grande área para bater no gol. Então, aquela era uma falta inevitável de fazer. O curioso é que toda a falta que ele faz, isso é muito curioso, é verdade. Toda a falta que ele faz, inclusive as do cartão, ele termina de fazer a falta, levanta o braço direito e sinaliza. Não, 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 não. Daqui a pouco as entrevistas lá em Brasília, técnico, o auxiliar técnico do Grêmio, Marcelo Sares, que comandou o time, daqui a pouco vai dar a sua entrevista. Vem pra Claro, como a Claro, você se conecta mais com o que ama. Na KTO, cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa, trilegal, a sua vida muito mais trilegal. Me parece, Maurício Keck e Jason Lisboa, aí em Brasília, que pro jogo de sexta-feira, do meio pra frente, o Grêmio deve ter. O Dodge, entrando no lugar do Vila Santos Suspenso, o PP, né, que hoje jogou. Aí, Edenilson Cristaldo Soteuto, no lugar do Aravena, e o Breath Wait. Ficou pré-escalado pela expulsão do Monsalvi, que tinha entrado muito bem no jogo, que deu um chute... Aliás, que expulsão, hein? Injusta, escandalosamente injusta, das coisas piores que eu já vi no campo de futebol. Porque não tem de onde, não há o gesto, não há gatilho, não há cotovelo, não tem nada. E aí você compreende o comportamento humano do jogador, injustiçado, querendo cobrar do cara que cavou a expulsão dele. E se eu brinco, volta e meia com o Léo Oliveira, aqui no Sala de Redação, o Léo quando fala do bom senso, né, a ideia dos jogadores de fazer um jeito de treinar melhor, porque isso e aquilo, e eu digo, Léozinho, tá faltando a contrapartida. Os jogadores vão se comportar diferente? Ou eles vão continuar fazendo essa bandalha de pretestar o pênalti que não sofreram? De pegar o gol, quando fazem o gol, a camiseta que tá patrocinada, eles tiram pra botar na cabeça? Eles vão fazer alguma coisa nesse sentido ou é só vem a mim o vosso reino? Mas enfim, o fato é que hoje o Grêmio fez o que tinha que fazer na emergência. Pontoar. Melhor era ganhar, teve até chance pra ganhar, mas pontuou. Transfere tudo pra um combo perigoso. O Fortaleza, que amanhã deve ganhar do Cuiabá, ele vem pra cá pra tentar manter uma posição de vaga direta de libertadores. E o Grêmio não tem os jogadores que você citou por cartão. Não tô nem citando o Marquezine, que é muito discutido, mas os de linha ele não tem. Então fica o Cristaldo, entra o Soteudo e de resto o time tá pré-desenhado, como você disse aí.